Muito bem, estamos de volta e a pergunta com a resposta neste bloco. Quem é o pré-candidato do PSL a prefeito do município de Ariquemes? O atual prefeito busca a reeleição pelo partido? O partido tem um outro nome? Está estudando? O vice-governador do estado de Rondônia vai nos dar a resposta. Antes, o recado da Nova Lara. Julho é mês de festas e a Nova Lara tem festa de ofertas para você, cliente amigo. Celular Samsung a 10, R$ 949 ou em até 10x sem juros. Caixa térmica Morph, 34 litros, R$ 79 à vista. Painel por R$ 498 ou em 10x de R$ 49,80. Temos também toda a linha de roupeiro e cama box em 10x sem juros no carnê. A Nova Lara, a loja da família rondoniense, tem 5 lojas aqui em Ariquemes. Eu estou aqui na Tancredo Neves, em frente à prefeitura, aguardando você, cliente amigo. Bom, Tiago, antes do vice-governador responder, procede a informação que você talvez estaria de saída do PSL e estaria indo para outro partido. É boato, verdade? Se tiver informações dentro do partido, não haveria um consenso em torno do seu nome e não lhe daria essa garantia? Primeira vez, estou falando contigo sobre a eleição de 2020. O que tem de verdade nisso aí? Olha, Ricardo, o que tem de verdade é que nós estamos trabalhando muito para acabar bem o mandato. O compromisso que nós fizemos com o eleitor e estamos honrando até o último dia do mandato, não vou dar o meu melhor para entregar uma cidade melhor. Com relação ao partido, a gente sabe que tem realmente muita conversa. E, de fato, eu recebi alguns convites para deixar o partido. Inegavelmente, recebi convite do próprio PP, que é do Ivo Cassol, recebi convite do PDT, do Asir Gurgas, recebi convite do PSD, do Expedito Neto. E eu acho que só demonstra que, ao ser convidado, porque nosso mandato está sendo observado por essas pessoas. A gente é muito elogiado, quando sai de Ariquemes, pela nossa gestão aqui, principalmente em Porto Velho, ou cidades do interior menores, realmente utilizam exemplos da gestão aqui em conversas, em redes sociais. Então, assim, existe muita boataria, existem muitas conversas. Mas o oficial que nós temos, eu sou filiado ao PSL, me filiei ao PSL mesmo antes das eleições para governador do Estado, no ano passado, inclusive acompanhei toda a história que o vice-governador mencionou aqui, Zé Joldan, que ele era o candidato para ser governador, depois de última hora houve essa reunião em que se decidiu fazer a composição. Então, o que tem de oficial, eu estou no PSL. Mas, de fato, me desagrada algumas notícias que, vez por outra, surgem de dentro do próprio partido. Ao dizer que vai ter que ir para a convenção, que estão procurando outras pessoas, me desagrada, porque é o partido onde eu voluntariamente escolhi para vir e é um partido que eu não estou envergonhando de maneira nenhuma. Pelo contrário, nós temos citados como exemplo em reuniões que fazemos Estado afora. Então, obviamente que a gente não pode agradar a todos. Nós sabemos disso, temos essa consideração e esse entendimento. Mas eu vejo que, com a vinda do nosso vice-governador aqui, eu acho que muitos desses boatos vão diminuir e a gente luta para manter esse alinhamento político com o governo do Estado e com o governo federal. Porque quem ganha será o município. O município ganhará com esse alinhamento político do prefeito do PSL, governador do PSL e presidente do PSL. Quem tem a ganhar realmente é o município aqui da nossa cidade. Então, eu estou feliz no partido. Recebi algumas conversas, algumas propostas, mas a minha posição, desde que não venha nenhuma orientação de cima, ou desde que sejam acentuadas essas boatarias que têm só a força de fazer com que nós mesmos discutamos entre si, a minha intenção é permanecer no partido. Bom, vice-governador, a missão é difícil.